Música Atendendo a pedidos Dia e noite Noite e dia Dia e noite Noite e dia Dia e noite Noite e dia Dia e noite Noite Música Ontem eu passei pela Praça da Paz Mas vi com fritos e brigas Fui na Avenida Solidariedade Só o egoísmo e a luxúria E por isso estou aqui só pra encontrar Com você e com a consciência Dia e noite Noite e dia Será que isso não pode mudar? Vi em Chicago O óleo é queimado Indigentes e o medo Imagina nova Via escravidão Jovens pros sacos Se sigam, se sigam Se sigam Sempre desacomolado O medo é normal Mas enquanto Não é como você Se sigam, se sigam Se sigam, se sigam, se sigam Se sigam, se sigam Se sigam, se sigam De uma vez Desde uma vez Siga que o medo é mortal Muitos ministros roubando o país Muita violência nos campos Mas matam os filhos, se matam depois Não tem valor mais a vida Sempre desacomodado, isso é normal Mas enquanto não é com você Dias, noite, noite, dia me vou questionar Será que isso não pode voltar? Dias, noite, noite, dia tem que imaginar Será que isso não pode voltar? Dias, noite, noite, dia me vou questionar Será que isso não pode voltar? Dias, noite, noite, dia tem que imaginar Será que isso não pode mudar?